Seiscentos e quarenta, Edson da Santinha! Ele é o homem que trabalha, ele é o homem que faz progresso Ele é o homem que trabalha, é a razão do seu sucesso Boa noite pra todos! Boa noite! Mas esse boa noite foi muito fraco, acho que o pessoal já tá com vontade de ir embora Boa noite! Primeiramente, gente, obrigado, obrigado vocês que dispuseram para vir ouvir a proposta dos nossos candidatos a vereadores Do nosso futuro prefeito Arthur, do nosso futuro vice-prefeito Vadir Meus amigos, eu quero agradecer vocês que nos acolheram e nos receberam, todos os candidatos nas suas casas Deixando e ouvindo as propostas de cada candidato E gostaria, gente, de falar pra vocês, meu nome é Edson, mas conhecido como Edson da Santinha Sou casado com a professora Nuzia, conhecido como Santinha Meu filho de 14 anos, meu filho de 14 anos, minha filha Paula O que acontece, gente? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Que eu faço 20 anos de casado que moro em Pingo d'água Eles estão falando pra vocês e a sua casa que eu não sou de Pingo d'água Eu gostaria de saber, gente, por que que faram isso de mim? Eu moro há 20 anos de Pingo d'água Eu tenho propostas para Pingo d'água Eu tenho propostas E tenho como provar que já fui e fiz pro Pingo d'água No mandato de Breno, quando eu fui vereador Consegui um consultório dentário Que funcionou dentro da escola Que eu não sei onde que ele enfiou ele Deve estar guardado na casa dele Quantas crianças de vocês, quantos filhos de vocês Que trataram nesse consultório dentário O Breno, o Arthur Nunca mediu esforços para colocar um bom dentista lá Eu consegui 10 cadeiras de rodas 10 cadeiras de banho Para o posto de saúde É isso que eu gostaria de quando um candidato vereador Falar pra vocês Que eu não sou de Pingo d'água E pergunta qual candidato é eleito de vereador Que já conseguiu o recurso para o Pingo d'água Se não for a gente O único vereador Que conseguiu o recurso até hoje Então vem falsas promessas pra vocês Fazendo carúnia com o Edson da Santinha Se vocês não tem proposta Não me carúnia Eu gostaria de deixar Meu forte abraço Vadir Catu Aqui tem dois homens trabalhadores Que comigo Registrando Vou atrás de recurso E vou trabalhar junto com eles Gente Esses homens Têm propostas Têm interesse Fazer Pingo d'água crescer novamente Uma boa noite Meu número é 40 640 Boa noite Até 2 de outubro O Rumo à Vitória Com o Arthur E Edson da Santinha E tá gostoso demais Se tá balançando Deixa balançar